A bandidagem não dá trégua. Um homem procura por carretinha que foi furtada lá no Jardim Guanabara. Alô, Jardim Guanabara! Uma câmera de segurança registrou tudo. Mônica Novaes volta à tela do Cidade Alerta pra contar essa história. Como é que foi, Mônica? Branquinho, a carretinha estava bem aqui nesse local onde eu estou agora, na calçada, em frente à casa do Guilherme. Guilherme, que mora com a esposa. Eu vou chamar ele aqui pra conversar com a gente, pra ele contar como é que essa carretinha ficava. Vem cá, Guilherme. Mostra ali pra gente. Ela ficava presa aqui. Boa noite. Na corrente Boa Noite. Ela ficava presa na corrente, entre o talão de água, presa em cadeados, ferragens, pra poder ter uma segurança. Mas aí com o alicate que os rapazes tiveram, eles tiveram chance de cortar a corrente, os ferros, pra poder estar levando a minha carretinha de trabalho. E você é parte do seu ganha-pão? Você é funcionário num restaurante, mas nas horas vagas? Estou fazendo os bicos na minha carretinha, fazendo frete, montagem de imóveis. Aí tiraram a oportunidade de um pai ter algo, crescimento pra família, pro meu próprio filho. Aí eu estou sem ter o que fazer nesse exato momento. Qual é o prejuízo aí, o valor da carretinha? O que você deixa de lucrar e ganhar trabalhando com ela? A carretinha, eu acho que no mínimo de uma carretinha a mais simples, ela está chegando em torno de 3.500, mais ou menos. Mas essa carretinha era um pouquinho mais adequada. Então ela chegaria num valor de 5.000. E através do meu trabalho nela, eu tirava um dinheirinho extra pra poder trazer o sustento pra minha família. Seu filhinho está com quantos anos? Meu filho está com 6 anos. Quer dizer, é toda uma dor de cabeça, você fala que sai cedo de casa pra trabalhar, sai de madrugadinha, antes das 6 já está indo pra rua. E eles vieram aqui na madrugada, era um pouquinho antes das 5 da manhã? Isso, antes das 5 da manhã, era às 4h45, né? Não deu tempo de eu estar observando. Vizinhos viram o rapaz saindo com a minha carretinha, mas só que acharam que era eu, né? É tudo muito rápido, eles chegaram, eram dois homens, você enviou essas imagens pra gente, né? O pessoal que está em casa acompanhando deve estar vendo essas imagens. Depois chegaram já, o carro já engatou na carreira? Já engatou e levou embora. Aí agora eu estou aí no desespero, né? Sem ter como pagar a carretinha, que eu peguei emprestado com o meu patrão. O modo de trabalho, né? Que ele me emprestou pra me poder ganhar o ganha-pão do dia. E é uma carretinha registrada, ela tem placa, tem lá o registro do chassi? Tem tudo, tem placa, tem documento, tudo certinho, armadinho, chassi, numeração, tudo, iluminação, tudo certinho, né? Qual é o apelo que você faz? De repente, alguém estiver assistindo, né? A gente tem aí imagens de como é essa carretinha. Se alguém perceber, olha, viu uma movimentação estranha, viu essa carretinha, denunciar pra polícia... Gente, entra em contato com nós, pra poder estar nos informando sobre essa carretinha, que isso é muito importante pra minha família, pra outras pessoas também que estão passando esse golpe, sabe? Isso aí são pessoas que estão necessitando, entendeu? Eu preciso muito da ajuda de vocês pra estar informando, entrando em contato comigo, ou com a Record, que está aqui nos atendendo na minha porta. Branquinho, eu vou só aproveitar mais esse espaço pra falar o seguinte, o pessoal parar de passar trote, porque além de todo esse prejuízo, a mulher do Guilherme, ela acabou recebendo uma ligação momentos depois que falou sobre isso nas redes sociais e acabou caindo num golpe? Acabou caindo num golpe, entre o desespero, né? A gente querendo ter a nossa carretinha de volta, a pessoa, sem ter o que fazer, né? Acabou ligando pra minha esposa e pedindo o valor X pra poder nós recuperarmos a carretinha. E acabou pagando esse valor que acabou me trazendo mais prejuízo ainda. Então, vamos lá, né? Vamos pedir aí esse bom senso pras pessoas, né? E fala o número que você pode divulgar aqui, pras pessoas entrarem em contato, se tiver alguma pista, podem ligar também pra polícia. Eu busquei. O meu número de contato, pra quem tiver informações, é 62-985-80-9895. Quem souber, pode entrar em contato. E a gente pede isso, né? Tem qualquer pista, viu aí uma movimentação estranha, reconheceu a carretinha, mesmo que eles tenham tirado a placa? Pode entrar em contato. Posso colocar mais um contato? Pode ser, pai? Qual do senhor? Tem mais um número aqui que a gente vai divulgar, então. O senhor é vizinho. O senhor que tá na tela, né? Não, eu sou o pai dele. É 992-33-3935. 9-2-33-3935. A carretinha faz muita falta, porque... Pensa o menino assim que eu ganha pão. Ele sai e vai 5 horas, 5 e meia pro serviço. Assim que ele chega, já vai pro outro serviço, pro ganha pão. Vamos torcer aí pro pessoal. Isso. O senhor tem pra pagar e tá difícil agora, sem um ganha pão. O ganha pão dele, nossa, é a carretinha. Até eu ganho a vida. Então, o recado aí, né, do Guilherme, do pai do Guilherme, toda a família. Ele tem um filhinho de 6 anos, tem a esposa. Vamos torcer pra que essa carretinha volte pra ele logo, logo. Viu, Branquinho? Tá anotado, então? Tá na tela, tá na tela. Se você tiver qualquer informação sobre esta carretinha, tá aí o telefone pra ajudar esse pessoal. Caso aconteceu lá no Guanabara, mas essa carretinha pode estar em qualquer lugar, porque ladrão é um trem custoso.